Alô vaqueiros e amazônia de todo o Brasil De quem fala é Pedro Guerra, um locutor das vaquejadas Que honra, que alegria participar desse super projeto Eugênio Serreira, trazendo esse mega disco, esse super espetáculo O disco Valeu Boi, homenagem aos vaqueiros e amazônia de todo o Brasil É muito forró e muita chamada de boi pra você Uma tarde bem tristonha, dado luz e sem parar Só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiá Não vem mais a boiá, cantolém pra cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Eiga, vou Bom vaqueiro nordestino, corre sem deixar custar O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro que ainda choro da sua dor É de mais Tanta dor A chorar com o amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Vem, graduou Vem, salve o rei Luiz Gonzaga Ouvido nesse momento e se apresenta a dupla de aresê Em nome do Parque Alta Rosa Wagner vem chegando montando o file flying Aulindo o camisão vem montando o animal Aulindo é easy Equipe Rancho Camisão tá na pista de alto no A vaquejada voltou, a vaquejada voltou E bota a sela no cavalo que o doutor autorizou A vaquejada voltou, a vaquejada voltou Bota a sela no cavalo que o doutor autorizou Alô, eu sou do garra da José do Cabaré A vaquejada voltou, meu filho Manda a voz, rapaz A vaquejada voltou, a vaquejada voltou E bota a sela no cavalo que o doutor autorizou A vaquejada voltou, a vaquejada voltou Bota a cela no cavalo que o doutor autorizou Bota a cela no cavalo que a boiada tá pesada Meu nisteira já tá tudo pra conferir a puxada Autoriza o juiz e o curral abre a cancela A novilha é ligeira e eu passo a mão no rabo dela E meu cavalo é caceteiro e eu vou derrubar ela A vaquejada voltou, a vaquejada voltou Bota a cela no cavalo que o doutor autorizou A vaquejada voltou, a vaquejada voltou A vaquejada voltou, a vaquejada voltou E bota a cela no cavalo que o doutor autorizou A vaquejada voltou, a vaquejada voltou Bota a cela no cavalo que o doutor autorizou Bota a cela no cavalo, solta o boi no meio da pista Pro vaqueiro nordestino que é um grande artista Eu bati a minha ceia e agora vou dançar porró No caminho do vaqueiro, mulher caixa sai suor Ele já tocou, ele já tocou, ele já tocou E nós já rachando, a vaquejada voltou A vaquejada voltou, a vaquejada voltou Bota a cela no cavalo que o doutor autorizou A vaquejada voltou, a vaquejada voltou Bota a cela no cavalo que o doutor autorizou Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem E há dias eu não vejo A saudade vai bem Queria que ela chegasse Perto de mim e ficasse Deixasse eu abraçar ela E se me pedisse o rei Realizava os desejos Não só o meu como o dela Ela sabe que eu a amo Eu não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Ó que desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois apaixonados Nosso amor tá aparecendo Com um final de novela Nos torcendo pra dar certo E outro botando trela Mas como em todo romance Nós dois também temos chance De ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com calma o meu corpo de sorte Terei que eu sempre vi Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Dia a dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim e ficasse Deixasse eu abraçar ela E se me pedisse um beijo Realizava os desejos Não só o meu como dela Ela sabe que eu a amo Eu não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Ó que desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo se entender E vindo só por viver Todos dois apaixonados Nosso amor tá aparecendo Com um final de novela Uns torcendo pra dar certo E outros botando trela Mas como em todo romance Nós dois também temos chance De ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte Querei quem eu sempre quis Música 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 Ai como dói uma saudade Ai, 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 como a saudade dói A gente tenta esquecer A gente tenta esquecê-la A gente tenta esquecê-la disfarçando Mas a noite tá chorando Por debaixo dos lençóis A gente tenta esquecê-la disfarçando Mas a noite tá chorando Por debaixo dos lençóis No meu armário No meu armário encontrei casualmente Uma roupa transparente Que ela usava pra dormir Ainda tinha o cheiro do corpo dela Eu queria esquecer ela Tentei, mas não consegui Ainda tinha o cheiro do corpo dela Eu queria esquecer ela Tentei, mas não consegui Aquela cama que agora está vazia Quantas noites de alegria Ela já presenciou Já não parece com aquele nosso leito Que foi cenário perfeito De um romance de amor Já não parece com aquele nosso leito Que foi cenário perfeito De um romance de amor Ai, como dói uma saudade Ai, 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 como a saudade dói A gente tenta esquecê-la disfarçando Mas a noite tá chorando Por debaixo dos lençóis A gente tenta esquecê-la disfarçando Mas a noite tá chorando Por debaixo dos lençóis No meu armário encontrei casualmente Uma roupa transparente Que ela usava pra dormir Ainda tinha o cheiro do corpo dela Eu queria esquecer ela Tentei, mas não consegui Ainda tinha o cheiro do corpo dela Eu queria esquecer ela Tentei, mas não consegui Aquela cama que agora está vazia Quantas noites de alegria Ela já presenciou Já não parece com aquele nosso leito Que foi cenário perfeito De um romance de amor Já não parece com aquele nosso leito Que foi cenário perfeito De um romance de amor Que foi cenário perfeito Que foi cenário perfeito Que foi cenário perfeito Eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corredor da vaquejada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem desenhar Eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corredor da vaquejada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem desenhar Vem de semana Boto os próximos avisar Do chão Trocado na broada E me despeço da morada Um aparelho Um que eu monto O mate espera Solto o apoio na porteira E vou atrás de vaquejar Chego na festa Procurar coordenação Faço a minha inscrição E vou tomar uma bicar Na sexta-feira A boiada é de primeira No sábado é mandeira E no do lugo É mais pesado Olha que eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corredor da vaquejada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou Andou, andou E me deixou sem desenhar Eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corredor da vaquejada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem desenhar Alô, meu compadre Paulinho Vou passar lá no camisão de couro Pra pegar uma cela pra mim, viu? Você para ai Olha que eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corredor da vaquejada Da minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem desenhar Eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corredor da vaquejada Da minha namorada Chorou, chorou Andou, andou E me deixou sem dizer nada Fim de semana boto os troços na bizarca Um trocado na broaca e me despeço da morada Uma parelha, um que eu monto e uma disqueira Solto o aboio na porteira e vou atrás de vaquejar Chego na festa, procuro a coordenação Faço a minha inscrição e vou tomar uma bicada Na sexta-feira, aboio até de primeira No sábado é bandeira e no domingo é mais pesado Olha que eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Correr boi na vaquejar da minha namorada Chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem desvendar Eu vou pra vaquejar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Correr boi na vaquejar da minha namorada Chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem desvendar Eita, minha filha, não chega a falar que já, não chega a falar que já Manda, pois, papai Valeu, pois Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Quando te avistei, pela primeira vez, me apaixonei Pelo meu olhar, seu andar parceiro, seu olhar paguei Fez esse vaqueiro, se apaixonar Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Louco sonhador, me perdi de amor Já nem sei quem sou, de tanto te amar Me pegou de jeito, acertou meu peito Um tiro perfeito, sem eu esperar Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Vou te procurar, e quando encontrar Quero te abraçar, com outro prazer Acabar de ver, com a solidão Tu és a razão, que me faz viver Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Quando te avistei, pela primeira vez Me apaixonei, pelo meu olhar Seu andar parceiro, seu olhar paguei Fez esse vaqueiro, se apaixonar Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei Que me fez sonhar como eu sonhei Vou te procurar e quando encontrar Quero te abraçar com um prazer Acabar de vez com a solidão Tu és a razão que me faz viver Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Simbom! Aí vem chegando o super cavalo, Nil a Paul Luiz Vem montado pelo cano da Cocreláges Vem a dupla que representa a cruz das almas A seu lado vem Chico Tonho Ele que representa o catu Vem montando o cavalo brinquedo Vem a dupla que vem no monão que autorizou Aí vai goi! O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada Tem lua cheia, chapéu de corinjibão Tem cavalo de morão, traquejando a boiada Tem dois açores, três cacimbas e um barreiro Tem um pé de um buzeiro onde canta a passarada Tem dois açores, três cacimbas e um barreiro Tem um pé de um buzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada Tem mulher branca, tem loirinha e tem morena No terreiro da fazenda tem uma granilatada E na varanda tem corroseiro tocando e a moçada Requebrando vai até de madrugada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada Tem lua cheia, chapéu de corrigibão Tem cavalo de morão traquejando a boiada Tem dois açores, três cacimbas e um barreiro Tem um pé de um buzeiro onde canta a passarada Tem dois açores, três cacimbas e um barreiro Tem um pé de um buzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada Tem mulher branca, tem loirinha e tem morena No terreiro da fazenda tem uma grande latada E na varanda tem porroseiro tocando e a moçada Requebrando vai até de madrugada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gostar de vaquejada Música Sou baqueiro do bordeste Minha vida é campeã A porta do meu destino é a porteira do currar Meu apoio é um canto triste que me alegra e faz chorar Papai, 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 papai Das corridas de morão, das vaquejadas aos amigos Das festas de apartação Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Gosto de derrubar cabo, ver a poeira subir Meu prazer de puxar boi é ver o gado cair O povo grita meu nome, a multidão me aplaudir Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Gosto de mulher bonita, de um cavalo a lação Gosto de dança pro-ró, de canta, choque, baião O chabó é meu esporte, é a minha diversão Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Quero ver a juventude curtindo, muito animada Vamos pra festa de boi, vamos lá, vamos moçada Ensino a festa boa, é a festa de vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou pra vaquejada Papai, mamãe, eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Eugênio Cerqueira se apresenta e vem no primeiro boi Aí botando esse caixinho igual ao seu lado Vem seu filho, tá uma cegueira Tem muito animal, pé patível Aí a família vaqueira Com provando e trazendo hereditariedade Na vaquejada, o amor de pai passando para a vida É a dupla que vem representando o forró nacional Eu já tinha avisado a ela Minha vida como era e ela não acreditou Agora quer que eu mude, fala que não me quer mais Se não gosta do meu jeito, então por que começou Eu já tinha avisado a ela Minha vida como era e ela não acreditou Agora quer que eu mude, fala que não me quer mais Se não gosta do meu jeito, então por que começou Falei pra ela que eu gosto, é da roça De morar numa palhoça no aconchego de nós dois Do cheiro da terra e de lidar com o gado De montar no meu cavalo e pra festa correr ruim Do cheiro da terra e de lidar com o gado De montar no meu cavalo e pra festa correr ruim Eu sou da vaquejada, quem quiser gostar, que gosta E ando de botar em chapéu, não sou assim Eu sou da vaquejada, vaquejada é meu esporte Tem que gostar de vaquejada pra poder gostar de mim Eu sou da vaquejada, quem quiser gostar, que gosta E ando de botar em chapéu, não sou assim Eu sou da vaquejada, vaquejada é meu esporte Tem que gostar de vaquejada pra poder gostar de mim Eu já tinha avisado a ela a minha vida como era e ela não acreditou Agora quer que eu mude e fala que não me quer mais Se não gosta do meu jeito, então por que começou? Eu já tinha avisado a ela a minha vida como era e ela não acreditou Agora quer que eu mude e fala que não me quer mais Se não gosta do meu jeito, então porque começou Falei pra ela que eu gosto é da roça de morar Numa palhoça no aconchego de nós dois No cheiro da terra é de lidar com gato De botar no meu cavalo e pra festa com o reboi No cheiro da terra é de lidar com gato De botar no meu cavalo e pra festa com o reboi Eu sou da vaquejada, quem quiser gostar que goste Ando de botar chapéu, não sou assim Eu sou da vaquejada, vaquejada é meu esporte Tem que gostar de vaquejada pra poder gostar de mim Eu sou da vaquejada, quem quiser gostar que goste Ando de botar chapéu, não sou assim Eu sou da vaquejada, vaquejada é meu esporte Tem que gostar de vaquejada pra poder gostar de mim Agora é hora de se apaixonar Vamos dançar a garradinha Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ver você de volta, mata meu desejo E vontade louca, juro, não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o teu abraço só se encaixa com o meu E a tua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Minha cama tá vazia, sem você do lado Sinto um beijo à noite, me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembrando um sorriso Meu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o teu abraço só se encaixa com o meu E a tua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Minha cama tá vazia, sem você do lado Sinto um beijo à noite, me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembrando um sorriso Meu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o teu abraço só se encaixa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o teu abraço só se encaixa com o meu E a tua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, vida minha Vem, vida minha Vem, vida minha Quando o clarão do sol vai despontando Por detrás da montanha lá da serra Abre a porta e sinto o cheiro da terra O coelho do quintal canto gato Bota a sela do lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Tô tocando minha vida de gato Sou o vaqueiro, viva apaixonado O forró, vaqueijada e mulher Sou o vaqueiro, viva apaixonado O forró, vaqueijada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É um gado comendo na colinha O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e minha festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso por pecado Sou o vaqueiro, viva apaixonado O forró, vaqueijada e mulher Sou o vaqueiro, viva apaixonado O forró, vaqueijada e mulher Quando o clarão do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra O fuleiro do que talcando o gado Bota-se lá no lombo do cavar E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Tô levando minha vida de gado Sou o vaqueiro, viva apaixonado O forró, vaqueijada e mulher Sou o vaqueiro, viva apaixonado O forró, vaqueijada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colinha O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O forró de a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe sem sobrou pecado Sou o vaqueiro, viva apaixonado O forró, vaqueijada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro nordestino Puxa, boia, meu destino Sou rei das vaquejadas Puxo noites de menino Sou queda em garrote e frango Que ele perdeu ali Sou vaqueiro nordestino Puxa, boia, meu destino Sou rei das vaquejadas Puxa, boia, meu destino Sou rei das vaquejadas Puxa, boia, meu destino Puxa, boia, minha é festa de apartação Valeu, boi, valeu, vaqueiro No calor da vaquejada, vivo o povo brasileiro Pra ver a queda do boi O cabra tem que ser macho Carvalho, boia, meu destino Carvalho, boia, meu destino Puxa, boia, meu destino Puxa, boia, meu destino Puxa, boia, meu destino Puxa, boia, meu destino Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer, vaqueiro A minha profissão Em meu campo zelado É onde eu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Onde tem um cavalo arriado O cachorro bom de gado E um boi bravo corretor Onde se reúne os entourados Um forrozão arrochado Pode me chamar cantor Onde tem festa de vaquejada A argolinha cabalgada E um cantador aboiano Se tiver corrida de morão Pega de viseu a mão Me espera que eu tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de viseu a mão Me espera que eu tô chegando Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer, vaqueiro E vem tangendo, gado, a minha devoção Em meu campo zelado É onde eu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Onde tem um cavalo arriado O cachorro bom de gado E um boi bravo corretor Onde se reúne os entourados Um forrozão arrochado Pode me chamar cantor Onde tem festa de vaquejada A argolinha cabalgada E um cantador aboiano Se tiver corrida de morão Pega de viseu a mão Me espera que eu tô chegando Não me espera que eu tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de viseu a mão Eu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer, vaqueiro E vem tangendo, gado, a minha devoção Em meu campo zelado É onde eu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Viva o vaqueiro cordestino Viva a vaquejada Viva a cabalgada Viva a pega de boi Viva a partação Viva a corrida de morão Salve a cultura brasileira Valeu!